Marília era tão de casa que tomava café na cozinha da clínica. Ela gostava bastante e sem açúcar. Tomando um cafezinho aqui. De casa, né? A única dentista do Brasil que você terminou a limpeza e ela deixa você tomar café, olha que ela é boazinha. Ela deixou sim, né? Deixei, mas depois ela vai escovar de novo. Ela vai voltar pra cadeira pra me livrar de novo. Oh, meu Deus do céu. Vai dar certo. A doutora Daniela começou a cuidar da Marília aos 19 anos e a amizade foi além do consultório. Eu me sentia da família. Todas as festas eu estava, né? Eu participei de todos os aniversários da Marília. Então eu comecei a atender. Ela tinha 19 anos, eu fui no aniversário de 20 e todos que tiveram. O tio da cantora e o produtor que morreram no acidente também eram pacientes dela. A Daniela foi madrinha de casamento da dona Ruth e estava ao lado da amiga quando ela recebeu a pior notícia da vida. Eu recebi a notícia junto da Ruth, junto. Eles não sabiam. Eles não sabiam mesmo. Realmente da fatalidade que tinha acontecido. Foi muito triste. Ela conta que já tinha uma equipe médica na casa. Dona Ruth foi atendida e a reação que ela teve depois impressionou a todos. Essas foram as palavras dela. Eu estava segurando na mão dela e eu presenciei isso. Ela falou assim, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ela não era minha, mas eu sou grata ao Senhor por ter me dado ela esses 26 anos. Três dias antes, eles estiveram todos reunidos numa grande festa na Chácara da Marília para comemorar o aniversário da dona Ruth. Era dia de finados, feriado e a única preocupação da Marília era agradar a mãe. Foi a despedida. Ela estava preocupada se a mãe dela estava feliz. O tempo todo ela abraçava a mãe dela e falava, você está gostando, mamãe? Você está gostando? A Marília vivia para a mãe dela. A Marília é uma filha que ela honrava a mãe dela. Marília dividiu o palco com o Bruno. Hugo e Guilherme, os parceiros mais recentes, também estavam lá. A noite foi ainda mais especial porque naquele dia foi lançada a dupla do irmão dela, Dom Vítor e Gustavo. O irmão da Marília é o de Bermuda Amarela. Ela estava rouca. Eu só nem ia vir aqui porque eu estou muito rouca. Nunca mais tinha feito quatro shows na minha vida, tudo junto. Marília sempre insistiu muito para o irmão cantar. Morreu orgulhosa. E a Marília estava assim do meu lado com a Ruth e eu só de olho nela. Ela abraçou a mãe dela assim e ela olhou para a mãe dela, os olhos dela encheu de lágrima. Ali eu vi o desejo, o quanto que ela estava desejando que esse irmão dela brilhasse como ela. E ele vai brilhar. E aí